Boa tarde, confira agora as notícias do mercado financeiro desta quarta-feira. Bolsas mundiais apresentam fortes ganhos com investidores animados após o Congresso americano aprovar na última terça-feira uma lei para evitar o abismo fiscal, que aumentaria impostos e cortaria gastos do governo norte-americano, gerando um colapso financeiro na região. O Ibovespa segue o otimismo e apresenta ganhos sólidos. Na Ásia, as bolsas encerraram em forte alta, respondendo ao acordo anunciado pelos Estados Unidos, com exceção da China e Japão, onde os mercados permaneceram fechados devido ao feriado. No velho continente, as bolsas encerraram com valorização, com investidores animados após o acordo fiscal norte-americano. Na agenda econômica, foi anunciado o índice dos gerentes de compras do setor industrial da zona do euro, que ficou em 46,1 pontos em dezembro. O número ficou abaixo do esperado pelos analistas, que era de 46,3 pontos. Já o índice dos gerentes de compras do setor industrial do Reino Unido subiu para 51,4 pontos em dezembro, o maior em 15 meses. Em Wall Street, os mercados operam com fortes avanços, diante da resolução de medidas econômicas anunciadas ontem. Na agenda do país, esteve o índice ISM da indústria de transformação, que marcou 50,7 pontos em dezembro. Em novembro, o índice havia atingido 49,5 pontos. Já o índice que mede os gastos com construção no país, declinou 0,3% em novembro, totalizando 866 bilhões de dólares. Por aqui, o Ibovespa opera em alta, assimilando as notícias internacionais. Na agenda, foi divulgado o índice de preços ao consumidor semanal, de 31 de dezembro de 2012, que apresentou variação de 0,66%, 0,07 ponto percentual, abaixo da taxa registrada na última divulgação. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em julho de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,09%. Já o dólar opera com perdas de 0,29%, cotado a R$ 2,049. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho